Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 3, 2, 1, olhos abertos? Vamos perguntar de novo o que aconteceu aqui... É, eu não entendi da dança ali... Tá titio demais aqui, o seu nome? Nossa mãe... Alguém entende alienígena aí? Alguém entende alienígena aí? Alguém entende alienígena aí, por favor? Ah, entendi... Vários aqui... Que sorte aqui... Você entendeu o que eles falaram? Sim... Você entende? Sim... Você entendeu? Sim... Entendo... Não... Não... Ajuda a gente a traduzir... Posso chegar mais perto? Melhor, vamos lá mais perto... Ai... O que foi? Pode vir aqui, não ficar muito... Ai, eu fui... É um invasão, velho! Não, os alienígenas já são bravos! Pede pra eles levantarem... Pede pra eles levantarem... Não... É pra levantar... É pra levantar... É pra levantar... Peraí... Pega mais tradutor aqui... É invasão alien, né, velho? Tem alguém mais que traduz aqui? Tem alguém mais que traduz aqui? Aqui, ó... Ah, ele aqui... Ele é tradu... Ah, o Jorge, o Jorge está no dos. Pede pra perguntar quantas naves eles vieram. Pergunta. Eles vieram com muitas naves, mas eles não podem falar, porque a gente não pode saber a quantidade. Ah, não pode saber a quantidade. Pergunta se eles vieram invadir, se eles estão em missão de paz. Eles vieram aqui pra botar pra ferrar. É, faz o seguinte, olha pra eles. Tem mulher grávida, tem criancinha, pra eles não botar pra ferrar. Ah, sim. É. É. Eu falei pra eles, porque ela tá muito emocionada, porque ela não é daqui, ela veio pra ajudar. Ela quem? Ela. Todos eles vieram pra ajudar, eles não vieram pra machucar ninguém. Eles vieram pra ajudar porque ela tá emocionada. Eu... 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 Fala pra ela ficar tranquila. Fala pra ela. Fala pra ela. Fala tranquila. Parece engraçado, né? É sério isso. Fala pra ela. É sério isso. Fala pra ela. Eles tão vindo. Depois que explode, né? Gente, eles tão vindo. Não, eles tão... Fala... Tranquiliza, tranquiliza. Ele tá puto. Aqui tá bravo. Tranquiliza. Parece que o problema não é com as pessoas. Parece que o problema é comigo. Pede pra eles ficarem tranquilos. Pede pra eles ficarem tranquilos. Pera aí. Pede só um minutinho. Pede pra eles ficarem tranquilos. Ele falou que ninguém mandou vir criança. Aqui é lugar pra invadir. Vai detonar, vai sentar o prego. E agora? Eu retiro o que eu disse. É, então... Porque ele não veio pra... Pra paz nenhuma, né? Não, veio pra... Ele veio pra... Ele veio pra destruir mesmo. Pra destruir. Fala pra ele. Eu tô com um pouco de medo. De verdade. Fala pra eles sentarem. Mas ele dança bem, né? Fala pra eles sentarem. Eu vou te tirar uma técnica. Fala pra eles sentarem os alienígenas. Eu não vou falar mais. Não! Pede... O que que é? O que é? O que é? O que é? O que é? É melhor sentar, né? Não, ela quer ouvi-lo. Pera aí. Ela desistiu já. Pode sentar. Ela vai sentar. Isso. Agora pode ir. Então, ela sentou. Conseguiu. Tá olhando brava pra mim. Tá olhando brava pra mim. Aou.. Aou. Zizi.. Zizi.. É, ela veio pra paz, é? O que ela falou? Vai matar ele também? Ela quer destruir o outro. É que... Só vai sobrar dois aqui nesse... Aqui, André! Todo esse auditório só vai sobrar dois. É ele, É ele que veio fazer. É a missão de matar todo mundo. Então, pede... Pede pra sentar. Os inglês logo... Pode ir. Pede-pede. Pede pra ela sentar. Agora vem cá, tradutora, vem cá, vem cá. Olha que incrível, vem cá. Não, vocês vão brigar, porque agora vocês têm um poder que eles não entendem a gente. Você tem que falar pra ele dormir na língua dele. Quando você fala assim, turma, na língua dele, ele entende. Fala pra ele. Zizá. Olha lá. Olha aqui. Pede pra ela olhar aqui. Zizá. 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 Senta lá, senta lá, senta lá. Zizá. Muito bem, vamos que vamos, né André? Vamos embora. Inspirem. Fecha os olhos, Duro.